Em entrevista exclusiva, a apresentadora Yudita Mashiro apresenta a namorada e fala como é ficar sem sexo. Hoje ele está aqui na RedeTV, que ele vai gravar. Esse é o camarim dele e nós soubemos que a Mayara, a namorada dele, está aqui. Eu quero a Mayara. Olha que linda! Olha que linda! Vocês não têm noção isso sem máscara. Eu já estou entrando. Ela está um pouco envergonhada e eu estou segurando a mão dela, gente, mas a gente já passou o cogel, está tudo certo, tá? Ela está tremendo. Tenho vergonha. Tenho vergonha? Muito. Como é que você conheceu esta pessoinha que nós amamos? O Brasil adora. Uma amiga em comum apresentou a gente, aí eu fui na célula da casa dele e aí a gente se conheceu. A Nicole apresentou. Eu já tinha visto nas redes sociais o Instagram dela. E aí eu falei... Você já estava de olho? Estava? É, já estava de olho já. Foi a primeira vista. Mas eu já tinha visto. Só que o mais interessante foi que eu fiquei amigo dela primeiro, né? Depois eu fui pedir ela em... Ah não, oramos, ficamos um tempo orando junto para ver se era isso mesmo, né? Só que aí chegou um dia e eu falei se ela queria namorar comigo. Ela aceitou e estamos aí. A gente sabe que esse relacionamento tem um propósito, né? E... O propósito é casamento? Ah, sim. Ninguém... Eu acho que ninguém começa assim um... Um relacionamento sendo compensado. Sem pensar em casar. Mas eu vejo que tudo está tomando o seu lugar. A gente que acompanha as redes sociais, eu vejo muitas fotos de vocês dois juntos. Em recente entrevista ele falou assim, sexo com ela só depois do casamento. Eu achei bonitinho, mas isso virou um... Uá! Você como namorada dele, como se você se posiciona diante dessa declaração dele? Você concorda? É legal pensar dessa forma? Sim, a gente crê na mesma coisa e na Bíblia diz isso, que o sexo é só depois do casamento. E é o que a gente quer fazer, assim. É algo que a gente pensa em... Ou seja, o sexo não é tão importante. As pessoas colocam tudo isso hoje em dia lá na frente. É, exato. É que, na verdade, ela já está mais tempo que eu em santidade. Esse meu relacionamento agora com a Mayara é totalmente diferente. Eu estou construindo algo que seja para sempre, sabe? Eu quero construir a minha família, eu quero algo bem maior. E eu sei, para eu construir e não ter problemas lá na frente, eu preciso não ter muletas. E o sexo, querendo ou não, acaba sendo uma muleta para os seus problemas. Você chega cansado do seu trabalho e aí você está lá na sua casa, vou ligar para a minha namorada, ela vem aqui, a gente transa, já fica uma releve, fica mais tranquilo, nem conversa, nem resolve o problema. Agora não. É diferente. Eu não tenho essa muleta, sabe? Quando eu estou cansado, quando eu estou com algum problema, eu chego, ligo para a Mayara. Nossa, amor, preciso resolver isso e tal, tal, tal. Vem aqui em casa, a gente vai, resolve, conversa e ora, principalmente. O sexo, sim, depois do casamento, eu acho que vai ser o mais perfeito possível. Ai, gente, que lindo. Ele tem que gravar, mas vocês podem dar um selinho com máscara. Obrigada, gente. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos e é nóis. E aí E aí E aí